Oi gente, eu sou a Nilda Pereira, bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas comprinhas que eu fiz lá no CEA GESP São Paulo. Vou falar sobre esses vasinhos fofos aqui. Vou dar um spoiler aqui, gente, que em breve eu terei todas essas lindezas aqui, ó, pra venda, tá? Esse material é cerâmica, são os vasinhos bem legais, eles são bem grandinhos, viu? Esse aqui mesmo, ó, esse aqui ele cabe o pote 11 dentro, ó, esse aqui é um pote 11. Dá pra usar como cachepol, plantar direto. Eu gosto de plantar direto, tá, gente? Eles não vêm com furinho alguns, tá? Outros vêm com furinho já grandinho, ó. E assim, eu gosto de plantar direto e eu furo com a furadeira mesmo, tá? Eu acho fácil de furar. Ó, todos eles são furados, tá? Esse aqui já tá em uso. Esse aqui eu comprei recente. Ó, que coisa linda. Eu acho que fica muito fofo, né? Eu comprei pra fazer o pá com a tia menininha e eu comprei o menininho. E esse uau uau aqui, eu achei muito lindinho esse cachorrinho. Comprei pensando no meu bebê, que ele ama cachorro. E esse patinho aqui, eu achei ele muito fofo também. Olha que coisa mais linda. Tá com essa sinocráspula aqui. Vai ter essa preguicinha, tá, gente? Tem ela em dois tamanhos. Essa aqui é a maiorzinha, tem ela menor. Essa iema aqui, coisa linda. Olha a imponência desse vazinho, gente. Eu acho ele muito fofo. Vai ter essa bonequinha também. E vai ter a corujinha. Essa aqui, ela tem várias cores dela, tá? E vai ter a tartaruguinha. E vai ter a vaquinha. Ó, essa vaquinha é tão gorducha, ó. Coisa linda que ela é. Vai ter essas bonequinhas. Muito linda. E vai ter bastante opção, gente. Vai ter girafinha. Eu vou montar o catálogo bem legal. Vou fazer o catálogo aqui e na minha página no Face. Que é Vasos Divertidos para Suculentas e Plantas. Então, gente, se vocês gostaram da ideia, deixa aí nos comentários pra mim. Tá ok? E agora eu vou falar das minhas lindas. Das minhas aquisições. Gente, que eu fiz ótimas compras lá, viu? Vocês não vão acreditar nos preços de algumas plantinhas que estão aqui. Vou começar com essa aqui, ó. Essa aqui é uma ceniza. Pera aí. Deixa eu pegar ela direitinho. Ó. Essa aqui é uma ceniza. E eu paguei esse valor. Ó. Coisa linda que ela é. É uma branquelinha. E ó. Veio até com mudinha. E eu não tinha visto. Eu vi aqui em casa. Quando eu tava ajeitando os vazinhos, que eu vi que ela tava com mudinha. Porque ela já tava tão linda que eu me apaixonei de cara. E com a mudinha então, né? Ó. E foi super em conta. Achei que super valeu a pena. Essa outra aqui. Essa chatinha aqui. Essa aqui é a Dorette, gente. Ó. Mas olha o preço. E ó. Olha. Duas cabecinhas. Aí foi. Vou levar. Tô com uma aqui que tá mais pra lá do que pra cá. Então. Aí eu vou montar um vazinho bem bonitinho. E vou. Vou acertar no cultivo dessa menina. Ah, vou. Eu não desisto, não. Esse aqui que eu queria há algum tempo ele já, ó. Esse aqui é o penharu. Ó. Já veio com mudinha. E tem outra aqui. Pequenininha aqui embaixo. Acho que tá do outro lado ali. Ó. Muito lindinho ele, né? Ele tem as folhinhas, gente. Toda marcada. Toda marcadinha. Muito lindo. Cremocedo penharu. Ah, e essa aqui que eu queria também faz um tempinho já, ó. Foi esse precinho. Essa aqui é uma Darlidale. Muito linda, né? Ó. Veio com mudinha também. Olha. Gente, eu sempre acho que vale muito a pena ir lá, viu? Sempre que eu vou lá eu faço boas compras. Eu gosto de ir lá pra comprar insumos, substrato, adubo, vaso. Eu gosto de comprar lá. Eu gosto bastante de ir no Cea Gespe. Vale super a pena, viu? Ó. Essa aqui eu não sei que é essa menina, mas eu achei ela muito fofa. Ela é marronzinha, tem essa borda rosa. É muito linda. Ela tá com a hacha floral, gente, que foi quase no centro, ó. Não foi, mas... Muito linda, né? E o legal dessa hacha aqui é que já dá pra não tirar as folhinhas e fazer mudinha. Porque assim, gente, as folhinhas da hacha floral, elas brotam bem fácil, viu? E quando tem uma suculenta diferente assim, ó, eu já procuro fazer mudinha, né? Muito lindinha essa linda aqui. Esse Ione aqui, gente, que é um fofo. Eu sou apaixonada por os Iones. Eu achei ele muito diferentinho. Ele parece... Eu acho que ele é um híbrido do Cunkel. Ó, ele tem as folhinhas marcadas, igual o Cunkel, só que ele tem as folhinhas bem gorduchas. E os caluzinhos dele também, ó. Tá vendo? É mais fininho. Ele é muito lindo. E, ó, também faz esse precinho aqui. Muito lindo, né? E essa gorducha aqui, gente, que eu acho que é a Paquiveria Corvus, ó. Ó como é gorducha. Eu achei ela bem diferente, né? E, ó, esse vasinho cheio assim. Deixa eu ver. Acho que essa aqui foi 15. Foi. Ó, foi 15 reais. Mas pote 11 e olha quanta muda veio. Muito linda, né? Eu acho que essa aqui é a Paquiveria Corvus. É, a vendedora falou que era essa, né? Mas eu não tenho 100% de certeza. É a Kátia, tá, gente? Eu compro essas plantinhas aqui com a Kátia. E compro também com o japonês que tem lá. Que eu deixei o cartãozinho dele, a foto do cartãozinho. Dele. No vídeo que eu fiz. O primeiro vídeo. E vai ter o contato da Kátia. O número do box dela nesse outro vídeo agora que eu vou postar. Tá bom? Então, quem achar interessante, gente, vale a pena. Comprar umas plantinhas diferentes assim, né? Porque essa ceniza aqui, jamais eu acharia assim. Por esse precinho assim. Difícil, né? Então, gente. Quem gostou, deixa um like aí pra mim. Fique por aqui. Tá bom? Vou tentar trazer sempre umas novidades. Umas diquinhas. Pra gente cuidar melhor das nossas lindas. Ah, tem essas outras duas aqui, ó. Essas aqui, eu já fiz até poda, viu? Porque eu não quis perder a lua. Porque eu gosto de fazer poda na lua cheia. A gente tá numa lua boa pra podar. Falei, já vou podar logo aqui. Quanto mais poda. Rápido eu podar, mais rápido ela vai me dar muda, né? Ó. Essa aqui é uma híbrida. Eu não sei o ID dela. Mas é muito linda. Parece... Ela vai ganhar bastante cor ainda. Porque ela não tá adaptada. Ó. Mas as bordinhas dela aqui, ó. Já tá meio avermelhada. Aí eu fiz a poda. Tá? Já vou deixando assim. Pra cicatrizar. Depois eu vou plantar. Essa aqui, gente. Eu comprei e eu já tinha uma. Essa aqui é a Joy. Mas não tem problema, não. Essa aqui, na hora que eu cortei, eu machuquei a folhinha. Mas eu vou esperar ela cicatrizar bem. E essa folhinha por si só vai alimentando ela. Aí eu falei. Já que eu tenho duas, eu vou podar essa. Quanto mais mudinha, melhor, né, gente? Eu que gosto de ter bastante plantinha ao tempo. Então, é legal. Tem bastante opção. Então, eu fiz a poda dessa também. Espero que elas me dêem muita mudinha. Ó. Essa aqui eu comprei com aquele japonês lá. Tá? O substrato dele, gente. Eu fico impressionada como as plantinhas dão certo, né? Ah, e tem outra ali, gente. Que eu comprei. Pera aí. Que eu vou mostrar. Então, tem essa linda aqui, ó. Eu esqueci o nome dela. É uma aloe. É a Venosa. Eu sei que é muito linda. E há um tempo que eu queria essa plantinha, gente. Eu paguei R$15,00 nela. Só que ela veio com duas mudinhas, ó. Ela tem essa pequenininha aqui. E tem outra. Aqui, ó. Outra aqui. Então, né? Valeu a pena. Foi R$15,00 essa muda. Super valeu a pena. E essa fedorentinha aqui também. Que é uma huérnia. Ó. Veio com um botãozinho floral. Ela tem uma flor linda, gente. Eu vou tentar filmar a florzinha dela. Tira uma foto, pelo menos, né? Quando ela abrir. Eu amo essas fedorentinhas. Eu tenho bastante aqui. Aí, eu vou fazer um vídeo só das minhas fedorentinhas. E vou tentar deixar as florações dela. Porque é legal as florações. Eu acho muito lindas. E ela é roxinha mesmo, assim, ó. Muito linda, né? Bastante opção tem lá, gente. A gente encontra bastante plantinhas diferentes, viu? Não só aquelas plantinhas comuns que vêm de caixa. Porque a maioria das pessoas vai lá e vê só aquele monte de suculenta comum, né? Que eu uso esse termo porque todo mundo usa, né? Mas, pra mim, nada é comum. Porque são tudo espetáculo da natureza. Então, eles acham que não tem. E lá tem. Tem gigantes mais especiais. Nesse japonês mesmo, viu? Lá, ele sempre tem muita planta diferente. E da Kátia também. Ela sempre tem muitas novidades. Sempre tem bastante plantinhas diferentes. Então, eu acho que vale super a pena. Então, gente. Quem gostou do vídeo, deixa um like aí pra mim. Depois, eu vou mostrar o replante pra vocês, tá? Mas, acho que não vai ser nesse vídeo, não. E, quem gostou da ideia das vendas do vazinho, não esquece de deixar aí pra mim, tá bom? E é isso. Quem gostou, deixa o like aí pra mim. Fique por aqui. Tchau, eu agradeço. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.